Bom dia Lisboa, começando mais um dia das nossas férias aqui, eu e a Vanessa ficamos nesse hotel vou mostrar pra vocês show de bola, agora vamos continuar aqui o passeio, pessoal simbático aqui em Portugal vamos continuar o passeio aqui, conhecer aqui a cidade, o bairro baixo né, o centro aqui na verdade da cidade de Lisboa quando vier a Portugal ou em qualquer lugar turístico tem que levar uma lembrancinha assim tá aqui a camisa de Lisboa as lojas de souvenirs tem por todo lugar né, coisa legal, você encontra muito aqui em Portugal é... bolsas, carteiras, roupas, sapatos, tudo feito sabe do que? isso te lembra alguma coisa? é isso mesmo, é feito de rolha, rolha das tampas dos vinhos aqui que são muito, muito, muito e eles acharam um jeito de reciclar esse material e ficou muito, muito bom olha, até lapiseira feita de rolha de vinho, show de bola ou não é? virou rotina a nossa viagem, por onde a gente passa a gente vai experimentando um pouco da culinária local e das suas transições que nem hoje aqui em Lisboa é o dia de São Martinho então é final essas castanhas a ser comidas aí no dia dessa festividade São Martinho é lógico que nós vamos provar nós estamos bem aqui na parte baixa de Lisboa muito comércio, muita coisa interessante e tem ao fundo um antigo elevador que data aí de 1910 mas daqui a pouquinho a gente vai até lá para conhecer e você vem com a gente está tomando? é com little ball bom? vamos provar a castanha aqui para ver que sabor que tem é quentinha é uma castanha parece de pinhão é, parece o pinhão no Brasil é na verdade eu acho que é o pinhão no Brasil viu na verdade só é torradinho e se dá outro nome aqui aqui é castanha e no Brasil é pinhão ela está dizendo que aqui é castanha mas olha aqui posso mostrar um? olha aí não é o pinhão do Brasil? é né? parece muito parece muito mas o gosto é igual mas é muito bom vale a pena experimentar aí essa é uma das praças principais aqui de Lisboa a praça Dom Pedro IV que é esse camarada aqui no fundo ó lá em cima ao topo se vieres aqui a Lisboa vale a pena conhecer um pouquinho aqui da praça Dom Pedro um dos pontos turísticos aqui de Lisboa uma coisa interessante de se fazer aqui em Lisboa é você andar com esses bondinhos elétricos tem ali por exemplo o linha 12 ele vai percorrer em torno de 20 minutos aqui no centro histórico de Lisboa outra opção que você tem é pegar o mais famoso que é a linha 28 que sai em frente de um grande hotel que também leva esse nome você pode pegar o bondinho e andar em cerca de uma hora uma hora e pouco o valor em média são 3 euros ou seja bem acessível e você faz um tour pela cidade de um bondinho elétrico do século 19 show de bola e é claro que a gente vai andar no bondinho conhecer um pouquinho da cidade a Vanessa está lá atrás conhecer um pouquinho da cidade antiga aqui de Lisboa sentado no bondinho olhando o pessoal dando tchau ali conhecendo um pouco mais da cidade antiga e um bondinho do século 19 vamos entrando aqui no bondinho olha que show gente show de bola hein a Nessinha está sentadinha ali ai fiquei imaginando quantas histórias aconteceram dentro do bondinho desse quantos romances quantos encontros quantos desencontros aquele tempo romântico do século 19 que não volta mais mas dá para sentir um pouquinho do gosto de tudo isso eu acho que sim oi 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 ou oi 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 o oi o Lisboa foi fundada pelos Felícios, depois foi conquistada pelos gregos, pelos romanos e somente em 1147 o Dom Aponso Henrique, lembra aquele vídeo que eu fiz em Coimbra, onde o rei está enterrado? Pois é, somente em 1147 ele veio com as cruzadas, aquilo que a gente vê em filmes, conquistar definitivamente Lisboa e devolver aos portugueses. Vamos deixando o bondinho para trás, que o lugar que a gente viu aqui, a gente teve que descer, não teve jeito não, olha que vista linda daqui desse ponto de Lisboa. Lembrando que Lisboa é um lugar estratégico para os navios reabastecer e viajar para outros continentes, lindo, 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 lindo. A gente vai conhecendo pessoas incríveis, qual o seu nome? O Marcos é de Senegal e ele ficou a todo tempo dando informação para a gente aqui e nos deu uma pulseira dizendo que isso aqui é amor, o que Marcos? De Lisboa, de Porto do Sul aqui, sim, de Senegal, é sorte de vida de sexo. Ah, tá bom, é. Valeu Marcos. Essas figuras a gente vai encontrando no caminho, que faz a gente, a viagem ficar mais interessante ainda. Valeu, valeu, valeu. Pessoal, finalizando a viagem por parte de Portugal, visitamos cerca de 5 cidades. Vai ficando aquela saudadinha já. E para fechar com chave de ouro, nós viemos aqui para Belém. E se estamos em Belém, temos que comer o famoso pastel de Belém. Se vier Belém e não comer o pastel de Belém, é como ir a Disney e não ver o Mickey. É mais ou menos isso daí. Olha só. Olha a fila para você pegar um pastelzinho do Belém. Esse é o restaurante mais tradicional e mais famoso aqui de Belém. A Vanessa está ali já com o cafezinho dela. Olha. Depois disso, depois do pastelzinho, a gente vai, olha, comer alguma coisa aqui. Normalmente estamos aqui, depois de uma longa fila, conseguimos entrar aqui na loja. A Vanessa já veio com os pastelzinhos de Belém. Pegou seis? Peguei seis e um bolinho de bacalhau. Um bolinho de bacalhau e uma coxinha? Eu não sei se vocês sabem, o presidente Marcelo de Portugal vive aqui em Belém. E aqui é a casa. E ele vive. Tem um museu. E aqui as entradas aí. Ou a entrada, melhor dizendo, tem os guardas. Muito bonito, diga-se passagem. Uniforme que eles usam. Olha aí. E aqui é a entrada da casa do presidente Marcelo aí, de Portugal. Fica aqui em Belém. Show de bola, hein? E para finalizar o final de tarde aqui em Belém, nada como... Quer mais? Quer sal, filho? Uma comidinha, né? Olha aí essa carninha. Muito legal. E eu vou aqui, ó, de bacalhau. E é isso, pessoal. Espero que vocês gostem dessa matéria. Fiquem com vocês. E até a próxima. Vamos lá. Valeu. Obrigado. Obrigado.